Atenção senhoras e senhores, atenção senhoras e senhores, estão ouvindo isso? Já está no comando das picapes, esse vai ser mais um set inesquecível. Onde o vento e o eterno sol, onde não haja quem possa, a nossa felicidade, vamos brindar a vida no bem. Onde o vento e o vento e o vento e o vento e o vento. O vento e o vento e o vento e o vento. O vento e o vento e o vento e o vento. 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 O vento e o vento e o vento e o vento. O vento e o vento e o vento e o vento. O vento e o vento e o vento. 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 I'm the使いろんな pastora, my life nos deixa ee my life phone ee phone ee phone ee Bluetooth phone ee phone phone ee phone ee なた Hand 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?